Oi pessoal, bom dia, porque aqui é bom dia né, eu acho que é mais ou menos umas 6 e 57 horas da manhã e hoje eu já estou aqui na faculdade, olha essa espinha horrível, isso é uma espinha, sim, hoje eu já estou aqui na faculdade, eu vou tentar fazer um vlog pra vocês, eu não estava com muita coragem de fazer um vlog, pra vocês terem uma ideia, eu sou, gente eu sou doida mas eu sou tímida tá, eu estou aqui atrás do colégio, no canto e onde ninguém frequenta muito pra fazer a introdução desse vídeo Então a gente vai pra uma cidade, eu não, gente, vocês sabem que eu sou meio surda né, eu entendi Paku Mas eu não sei se é Paku ou Patu, não sei o que é, eu só sei que é onde os índios estão, porque a gente está pagando uma matéria ali indígena, então a gente vai fazer essa viagem e eu acredito que vai ser muito legal E o que eu puder filmar, se eu puder filmar alguma coisa lá, eu filmo pra vocês, tá bom? E meu cabelo está molado né, porque de manhã lá vem meu cabelo né Então, eu vou filmando pra vocês de acordo com o dia que for passando, aí eu vou filmando algumas coisas interessantes e legais pra vocês e se também eu não tiver vergonha Mas eu acredito que vai dar certo filmar, se Deus quiser, eu quero que esse vlog seja bem legalzinho Pois é pessoal, então até daqui a pouco né Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ACONTECENDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para não sair dali com o seu povo E na hora que se demarca Está aí o processo de demarcação covarde Que vocês têm acompanhado A terra, o presidente da república Vai lá E a presidência que faz isso Assina a homologação A terra agora é da união Para usufruto Dos povos indígenas Para usufruto A terra não é nossa Então é brincadeira quando alguém Falar para vocês aí que É devolver terra para índio, não É aumentar o patrimônio da união Do governo federal E os índios estão só lá Porque já estavam Para poder garantir um mínimo De subsistência ali Sem especulação imobiliária invadir tanto E não funciona, né? Que a especulação imobiliária continua lá dentro Continua explorando a terra, matando índio Garimpando, fazendo tudo E o que eu falei para vocês sobre o APEC 215 É isso aí Eles estão querendo agora revisar as terras Que estão demarcadas Para poder explorar O que o senhor Bolsonaro novamente disse Que é Os índios do Brasil Vivem dentro de um zoológico milionário Ó, querendo imporir Ó, querendo imporir Uma reparação ai que lindo ai como deve ser bom aqui é só para vocês verem um pouco aqui é o rio catu se formando parte da formação do rio mas essa parte aqui os nativos já utilizam para fazer para as crianças tomarem banho o dia todo você passa aqui tem criança tomando banho no rio catu essa é a parte do vale lá na frente é onde tem a nascentes do rio esse rio até a BR-101 ele é assim nesse nível depois da BR ele cresce o nível e começa a ser canoável porque aqui é uma área de nascentes onde os potiguaras estão mas essa água aqui é utilizada para muitas coisas inclusive para a agricultura para a agricultura familiar certo? vamos lá é uma menina é uma menina a gente respeita isso e queremos que essa nossa forma de ser seja também respeitada eu acho que isso é importante se você respeita o outro o outro tem que respeitar o meu direito acaba quando o teu começa é uma das atividades de hoje mais cultivadas aqui na comunidade a batata doce inclusive nós temos aqui nesse mês de novembro a festa da batata que se comemora a colheita máxima da batata doce essa batata doce é uma região porque ela é orgânica a forma que o indígena planta aí é uma forma natural sem o uso de agrotóxico então ele ainda mantém a forma milenar tradicional de plantio da batata doce da macaxeira da banana vocês estão vendo aí a bananeira milho e assim por diante num espaço desse tem uma variedade enorme da agricultura familiar lá na frente a gente vai descer ali passar o rio novamente e vocês vão ver as hortaliças que eles também plantam hortaliças aqui alface o coentro o pimentão a couve e assim sucessivamente então quer dizer que o milho vocês não esperam chegar o tempo perto do São João para poder plantar no mês de junho é o mês máximo do plantio do milho porque você planta em grande quantidade mas durante todo o ano como a gente tem água no vale todo ano pode plantar o milho agora a colheita máxima do milho é junho onde o pessoal comemora a festa de São João Batista nós comemoramos a colheita da colheita exatamente do milho que muita gente que não percebe os indígenas as comemorações deles estão sempre ligadas a fartura a colheita de alguma coisa então novembro a colheita da batata doce junho a colheita do milho a forma de plantio aqui pessoal é por grupo familiar daí a agricultura familiar né seja justificada então aqui ó esse grupo aqui que planta aqui que eu estou mostrando para vocês são chamados caetanos todo esse grupo aqui para você olhar tem caetano aqui então os caetanos trabalham aqui é toda a produção deles daqui eles tiram o que é necessário para a subsistência da família e o excesso eles estão levando para as feiras livres para vender e comprar o dinheiro arrecadado porque não tem mais na comunidade a cana de açúcar o agronegócio acabou com as florestas acabando com as florestas foi-se embora a carne não é? como é que vai caçar agora e ter carne para alimentar a família? aí eles precisam vender a batata para comprar com o dinheiro a carne a carne de boi de porco e assim sucessivamente então a agricultura familiar nem sempre foi uma atividade dos potiguaras eu só explico eu só explico qualquer coisa tá brumando o povo lá atrás ai gente a gente tá aqui é Catu o nome e ajudou tão lindo aqui tão lindo tão verdinho olha a cara do povo ali sem coragem o homem já tá almoçando ali ó graças a Deus eu acho daqui a pouco olha gente o que eu achei eu vou levar tô brincando não vou levar não é que ela já tem ontem eu falei com o povo é só com o colchinho copinho com copo plástico é Eu quero aqui a selva ou a água. Por quê? Vou protestar aqui. Mas eu mando, assim que a pessoa se pegar já envia. Eu mando o seu privado pela internet. Esse aí é a gente, né? Não, não, não. Esse aí é a coxa mesmo, amor. Esse aí é a coxa. É riso e sério? Não. Não, eu vou fazer mais em cima. Vou pegar todos os doces. Melhor aqui, pássaro. Deixa eu fazer uma coisa diferente, né? É isso aí. Obrigado. 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 Begar abatacadoce, lavar no rio, botar para cozinhar e tudo, e você passar um dia, dois, na aldeia vivendo como é que um dia viver. Bem-vindo. Bom, gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva aí no canal, tá certo? E depois eu faço um vídeo falando sobre Como foi a viagem Se foi proveitosa ou não O que foi que eu comprei, o que foi que eu fiz No meu braço e tal Eu vou falar os detalhes pra vocês, tá bom? Então é isso aí, um beijo pra ter vocês E fiquem todos com Deus Olha, é pra assistir meu vídeo, viu? Eu assisto, eu botei um pouquinho Ó, mostra a sua tatuagem Sua pintura, tatuagem A força de quê? Não, borboleta Olha a minha, peraí Ah, não tem nem como mostrar direito Aqui Aqui E Aqui, ó Depois eu falo pra vocês como foi bem direitinho, tá certo? Por detalhe Tá bom? Relata a minha viagem Tchau Deixe seu like E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.